Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, 5.000 cruzeiros de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem eu conheço, doutor, nem eu conheço. Vamos calar a boca. É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato. Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiros. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Para quem ela quer outro, se ela já tem um em casa. Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco, só que de vez em quando ela faz... Duuuuuh... O Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiato. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. Dois quilos. Março na porta do meu açougue cê vem me vender isso. Vai trabalhar! Ei você aí! Vai embora daqui com essa porcaria! O que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho, e daí? Daí que eu vou chamar o fiscavo. Vai, até o fiscavo chegar já estamos em casa. Vamos, Dudu. Vamos lá outro. Eu caio da esquerda de negociar. Agora não é aquilo mais, tem dois metros aí. Dá dois quilos pra mim de negociar. Dois metros, moda nova. Tu tem negociar de porco? De porco não, tem de gente assiada. Tu me dá dois quilos. Ei, Gustavo! Ei, Comar, a Ernesto mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronta a semana que vem. Não faz mal, fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, Comar, vem pro filhar o café. Então prepara a tristica que eu vou buscar dois amigos, hein? Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai, vai matar a tua fome. Seu macriado! Não preciso de mola! Por que você não fregou a mão na cara dele? É, fregar a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter fregado a mão nele. Vamos tomar um café. O que você está fazendo aqui? Vim na casa da Comar e entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, vai. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi que houve? Seu guarda sempre me roubar linguiça Mas desta vez o ladrão não cortou E com um pouquinho de inteligência nós podemos pegar ele Fica tomando conta aqui que vou averiguar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele não tem culpa Nós precisamos procurar o dono O dono está aqui É um absurdo Invadindo a propriedade alheia É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lourenço O que houve? O seu cachorro roubou tudo a mercadoria do meu amigo? É O senhor quer ter vontade de ir até o local? Vamos, vamos para isso Vamos lá, vamos lá Lúcio O que aconteceu? Não foi nada, o cachorro que estava com foda Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos, não temos nada com isso Como não tem nada com isso? Se a senhora desse comida para o seu cachorro Estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros O senhor está me ofendendo Eu não admito que o senhor fale assim comigo Não grite assim com a minha senhora Se não lhe parto a cara, te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve, depois você pode me mandar o próprio Calma, calma, calma Calma, calma Vamos resolver isso aqui na delegacia Junto com ele eu não vou Vai lá, junto Sobe ali Eu já levei toda a minha roupa E eu vou ficar aqui esperando ver isso E vai Calma Seu marido foi preso Mas o que eu te disse da mãe é besteira? Com o filho Meu filho E o marido, o que foi que aconteceu? Seu Gustavo, foi preso Dudu O que foi, meu filho? O que aconteceu? Ah, não houve nada, mãe, não foi nada Mas como nada? Onde está seu pai? Na delegacia Na delegacia E não aconteceu nada Oh, pra cima de mim É A senhora vai comigo? Claro que vou Então vou trocar Sim, sim Acho melhor não ir, hein, mãe Se não vai ela tirar o marido da cadeia, quem é que vai? Ah, eu não vou Senhora, que eu vou buscar um táxi pra senhora Com esse passe de tataruga até o senhor chegar no ponto de táxi, o Gustavo já foi condenado Vamos buscar um táxi pra senhora Vamos lá, pessoal Mas Jesus, o que aconteceu? Um homem tão trabalhador e... Não foi nada, não O delegado convidou ele para tomar parte numa inaugurada Ei! Não quero até baixo comigo, ouviu? A senhora não pode ir sozinha, dona Carmela Eu não vou sozinha, eu vou com Deus Com nós também Com nós também Vamos, mas eu já chamei o carro Vamos de pressa, vamos Entra logo, amanhã, vai O que é isso aí? Estão pensando que cheguei caminhão pra levar toda essa gente? Cala essa burra que nós estamos com pressa! Diga a sua irmã pra olhar o meu arroz que eu deixei no fogo. Tá certo, dona Carmela? Pode deixar que eu falo, viu? A próxima ocorrência. Obrigado. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, cinco micro zero de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem eu conheço, doutor, nem eu conheço. Vamos calar a boca. É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato, e você cala a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns cem metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em um cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas, evidentemente, quem roubou a linguiça foi o cachorro, né? Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós devemos prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que que esse bobão tá fazendo aqui que já não prendeu esse homem. O que é isso? O que 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 é isso? Não, desculpa, bobão. Saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada, mas eu acho que, né? Já devia tá em cana há muito tempo, né, doutor? Vou contar alliás... É de manhã vou trabalhar...